O chefe da Air France, KLM Jean-Marc Janayak, anunciou sua renúncia depois que os funcionários das operações francesas rejeitaram uma proposta para encerrar semanas de greves. O executivo convocou uma votação para decidir sobre o aumento de 7% para os próximos quatro anos. Mas para os sindicatos, a medida seria insuficiente após anos de reestruturação e salários congelados e exigiram um reajuste de 5,1% este ano. Para o diretor comercial da empresa no Brasil, uma greve tão longa é inaceitável e prejudica tanto comercialmente quanto para clientes. Sofremos um conflito social e isso nos custou muito, foi prejudicial aos nossos passageiros, afetou os custos. Esse é apenas o resultado desse conflito social, não há surpresa para isso. A demissão ocorre ao mesmo tempo em que a empresa inaugurou um trecho entre Fortaleza e Paris. A nova rota deixou claro o interesse das companhias aéreas europeias em ampliar sua presença na América Latina, um mercado crescente. Em 2017, o tráfego aéreo latino-americano teve seu maior aumento desde 2011, a 9,3%, e ficou acima da expansão global de 7,6%, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Até esse momento.